Olá, José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça, é o novo advogado-geral da União. Ele assumiu no lugar de Luiz Inácio Adams, que ocupava o cargo desde 2009. A posse ocorreu em cerimônia no Palácio do Planalto com a presença de autoridades. José Eduardo Cardoso substitui Luiz Inácio Adams, que deixou o cargo por motivos pessoais depois de quase sete anos de gestão. José Eduardo Cardoso conhece as principais causas jurídicas das quais o governo participa, ou terá de participar. E por isso, sua transferência para a AGU é um privilégio de que o governo não poderia prescindir. Após o evento, Cardoso comentou a importância da advocacia pública. A AGU é um órgão importantíssimo para o Estado brasileiro. É dotado de profissionais com excelente capacidade, gabarito, pessoas com sólida formação jurídica e abnegação pela defesa do Estado de Direito e pelo interesse público. Eu sou advogado público de origem, então, de certa forma, embora em outra esfera federativa, eu volto à minha casa. E acho isso muito importante para que nós possamos, juntos, dar prosseguimento a todo o trabalho que venha sendo feito pelo ministro Luiz Inácio Adams, na certeza de que o Estado brasileiro e o governo precisam muito da AGU sempre mais forte, com gente competente, gente preparada para nos enfrentar os desafios jurídicos que nós temos nos nossos tempos. A cerimônia de transmissão de cargo ocorreu na sede da Advocacia Geral da União em Brasília. De forma simbólica, Adams entregou para o novo ministro o botão da instituição. Cardoso é mestre e doutor em Direito, advogado e procurador do município de São Paulo. Também já trabalhou como professor de Direito da PUC Paulista. O ministro foi deputado federal duas vezes, quando presidiu a Comissão Especial de Reforma do Judiciário. Também foi virador de São Paulo por três mandatos. Cardoso comandava o Ministério da Justiça desde janeiro de 2011, sendo o ministro que ficou mais tempo do cargo desde a redemocratização. No período, colaborou para a atuação conjunta entre o órgão e a AGU em diversas oportunidades. Também colaborou para o repatriamento de R$ 10,7 milhões mantidos pelo ex-juiz Nicolau do Santos Neto no exterior e na elaboração de um pacote de medidas de combate à corrupção.